Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou Neuza Martins e você tá no canal negra.comarte E hoje eu vim aqui mostrar uma outra arte pra vocês. Sabe quando vai chegando assim o final do ano que você pensa assim É, vamos arrumar a casa pra receber o povo no final do ano. Eu estou fazendo isso Isso aqui são, que eu comecei mostrando pra vocês, assento de cadeira Minha gente, o que eu precisava de cadeira? Porque aqui a mesa, como eu já mostrei pra vocês, ela é bem grande E ela coube 12 cadeiras. Eu vou fazer uma santa ceia maravilhosa lá E aí, eu vim mostrar pra vocês que sim, é possível você comprar uma cadeira no ferro velho Restaurar e obter um resultado desse Repare que é cada uma de um modelo Essa era a minha ideia Eu peguei tipo duas de cada modelo Na realidade, essa aqui, veio só uma desse modelo Só tinha essa Mas eu paguei R$9,00 em cada cadeira dessa E aí, pichinchei lá, pichinchei, briguei, reclamei Até consegui um desconto Consegui o desconto, porque eu comprei muitas E aí, fiz O que eu fiz com elas? Pintei todas de preto, tinta no pincel mesmo E depois disso, passei a... Apliquei a tinta spray dourada Observem Apliquei a tinta spray dourada No pincel E saí fazendo nelas esse efeito envelhecido Propositalmente Essa aqui foi a que eu achei que ficou mais bacana Saí fazendo esse efeito envelhecido nela Gente, não é difícil É muito fácil Muito fácil de fazer Ó Fiz em todas elas Em todas as partes Os assentos Coloquei Essa aqui, o assento é de encaixe Deixa eu mostrar pra vocês Ó Fiz um acabamento Essa aqui Tá colado Colado O... O... O tecido A espuma foi colado Como ela é só de encaixe Eu não preguei ela ali Igual eu fiz com as outras Já essa daqui não, ó Deixa eu ver se essa aqui tem acabamento Tem Já essa daqui, ó Tá pregada Eu fiz o acabamento Nelas Fiz o acabamento com o TNT E preguei com o grampeador Com a rocama Gente, não é Um bicho de sete cabeças, tá? Não vou dizer pra você Nossa, como é fácil Porque como eu fiz doze no mesmo dia Até agora Até hoje Estou com meus braços doendo De tanto fazer esse trabalho Porém É bem recompensador Quando você finaliza E vê o seu trabalho maravilhoso A ideia aqui Era só pra mostrar pra vocês Que sim Que é possível Aqui no canal Já tem um vídeo Eu ensinando a fazer Esses assentos Quando eu fiz os assentos Dos Das banquetas Pro barzinho Então se você tiver interesse É só procurar Vou deixar linkado também aqui Se você tiver interesse Mas assim A ideia era mostrar pra vocês Que sim, é possível Que eu consegui E que se eu conseguir Você também consegue Tá? Beijo no seu coração Fica com Deus Até a próxima Não esquece de deixar o seu like E vem com a gente Vambora fazer arte Vambora ser feliz Beijo, fui